É doce, me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, sou que eu vou gostar E nem medo de vir acontecer O meu sorriso volta e vira, vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O meu olhar é doce, é doce Mas que é o probleminha? Mas gostou de boneca e de cerveja e de garras E nunca ligou pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo pelo assim Com o celular, gosta de boneca e de cerveja e de garras E nunca ligou pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo pelo assim Com o celular, com o lugar de garras Você é esse bom antigo, eu queria ser feliz Me dá uma, me dá só pra mim mais Pois eu te lembro quando a roupa tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me dá pra pra te alugar Porque se for ideia sua, sou que eu vou gostar E nem medo de vir me acontecer O meu sorriso pode vira, vai permanecer É doce É doce O seu pinozinho doce O seu olhar é doce É doce Mas Mas gosta de boneca e de cerveja e de garras E nunca ligou pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo pelo assim Com o celular, gosta de boneca e de cerveja e de garras E nunca ligou pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo pelo assim Com o celular, gosta de boneca e de cerveja e de garras E nunca ligou pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagino o mundo mesmo assim Com você do lado, gostar de burro e de cerveja de garrafa E não caminou pra tudo, mas eu não passo Toda vez que eu relaxo, imagino o mundo mesmo assim Com você do lado, doce Só tem um ser doce O seu olhar é doce É doce E quem gostou, batalura? Ei, ei, ei Vai dar concesso ou não vai?